Fala galera, beleza? Amor a Giro na área, bom dia a todos! Quarta-feira, mais um dia de pregão, meio da semana. Hoje a gente teria o Renda Cidadã, quem acompanha os vídeos do canal já sabe que foi adiado. E aí você já deixa o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, já comenta, compartilha, já me segue nas redes sociais, entra no Telegram para não perder nenhum vídeo, porque o YouTube não notifica tudo. E botão seja membro tá embaixo pra vocês, caso vocês tenham interesse de prestigiar o canal e ganhar alguns benefícios, né? Bora ver o que tá acontecendo nessa manhã de quarta-feira. Olha lá, shoppings conseguem recuperar 6 mil lojas fechadas na pandemia. Grandes grupos dizem que juros baixos incentivam a busca de investidor por franquia. Então isso aqui pode ser uma alta para a maioria das ações que envolvem shopping, lojas de shopping, etc. Não vou entrar no detalhe aqui da notícia, mas é muito legal. Algumas notícias você nem precisa do detalhe, é só você ler a chamada. Mas é interessante, caso você se interesse por esse setor, você dá uma lida na matéria. Então eu vou deixar na descrição, como sempre faço. Bolsonaro guarda renda Brasil na manga para 2022. Programa mais amplo que o Renda Cidadã ficaria para o ano eleitoral. Ou seja, Bolsonaro aqui muito preocupado com as eleições, tá guardando renda Brasil. Então só para vocês ficarem ligados, também além do Renda Cidadã, tem o Renda Brasil. E aqui só um comecinho para vocês. Embora a sua menção tenha sido vetada pelo Jair Bolsonaro, o governo não desistiu de criar o Renda Brasil, uma grande plataforma reunindo vários programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família, o Seguro Defeso, não lembro disso aqui, e outros que utilizam o Cadastro Único como base de beneficiários. Segundo fontes palacianas, a ideia foi congelada e deve ressuscitar entre o fim do ano que vem e o início de 2022, ano em que Bolsonaro concorrerá ao novo mandato, tá bom? E chineses desistem da Laureate no Brasil. Hope Education, de Hong Kong, adquiriu unidade do grupo na Malásia há cerca de 10 dias. A Laureate, que ela está sendo competida pela Anima, Ser Educacional, e Dux, tá? Cognos já ficou de fora, parece. Então só para vocês saberem quem está incógnita e gosta de setor educacional, tá aí. E aí, o que me mandaram ontem à noite, olha lá, JHSF vendas disparam 192% no terceiro trimestre, tá bom? As vendas contratadas da JHSF dispararam 192%, como vocês viram. No total, as vendas totalizaram 414 milhões, antes de 141,5 milhões do ano passado. Então, é mais ou menos ali quase 3 vezes, tá bom? Muito legal. Isso aqui foi publicado 7 da noite ontem, 6 do 10. Então eu esperaria uma alta aí na JHSF hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Quem está posicionado, maravilha. Quem não está, cuidado para não comprar topo, tá? Tio Peter aqui está avisando. Tio não. Pai Peter. E aí, vamos para a parte mais legal aqui, os aluguéis, olha lá. Oi ficou na mesma, né galera? Leve alteração nos aluguéis, mas já era esperado que não tivesse muita movimentação, por causa que o preço ficou bem descansado, só deu uma quedinha de leve, tá? Então, volume 132 milhões, quantidade de contrato 77, né? Mudou só 500 mil contratos. Preço médio de cair um centavo, ainda está positivo os vendidos, tá? E aí, a gente segue observando isso daqui, a taxa do tomador está mais cara agora, tá? Em breve, posso fazer um vídeo explicando isso daqui também, tá? O IBR 4 também, ó, 9 milhões, 941 mil, volume financeiro, 4 milhões de contratos, tudo estacionado, parece que até repetiu o dia, né? Olha lá como está parecido, só a taxa do tomador que aumentou um pouquinho. E RB, galera, olha lá o que aconteceu com os aluguéis da RB. Vamos bater um papo sobre esses aluguéis aqui. 868,86 de volume, diminuiu o volume financeiro, diminuiu o contrato, fechamento diminuiu muito, taxa do tomador aumentou e o preço médio está a mesma coisa. Por quê? Fica até o final que a gente já dá uma olhada lá no gráfico para te explicar isso daqui, tá? Via varejo está deixando os vendidos com dor de cabeça aqui, ó. Já está quanto aqui? Uns 40? 36 centavos mais ou menos de negativo eles, né? 30 não, né? 46. Volume e quantidade de contratos. Se deu uma diminuída, vamos ver para onde vai vir a varejo. Parece que está começando a subir de verdade agora, tá? JHSF, preço médio 7,29, 7,27 de fechamento, leve diminuição nos aluguéis. Hoje também deve ter uma altinha aqui nesses aluguéis da JHSF, tá bom? E para acabar, a Cogna está bem positiva os vendidos. Então, eu espero a qualquer momento uma realização dos vendidos aqui gerando compra no ativo, tá? Então, bora voltar para IRB-R3. Vamos ver aqui no nosso bom diazão. Deixa eu trazer meus gráficos para aqui, para frente. Porque, às vezes, ele vai para outra tela aqui, que eu tenho duas telas. E a gente vai falar um pouquinho de IRB, não HTTX, tá? Espera aí. Olha lá. Ei, chatinha, né? Vem aqui comigo, então. IRB, cadê minha IRB, querido IRB? Porque, olha lá, por que que diminuiu o preço, a cotação e não teve muita diferença nos contratos, tá? Eu vou até abrir o point of fix aqui para vocês, para a gente terminar esse assunto de uma vez por todas. Olha lá. Olha o que aconteceu. Caiu, descansou. Caiu, descansou. Caiu, descansou bastante, né? Realização. Caiu mais. Ou compra, né? Então, o que acontece aqui? Se a gente está percebendo que os aluguéis não mudaram tanto e ele teve essa queda tão expressiva, qual que é a única explicação que pode justificar isso daqui? No mercado financeiro, você tem que especular esse tipo de informação. É difícil você afirmar que algo aconteceu, tá bom? Então, assim, a gente tem os aluguéis que não se mexeram. A gente teve uma cotação aqui, que se a gente parar para olhar lá de novo, caiu R$1,50 praticamente. R$1,50, tá? R$1,48. E o preço médio dos vendidos está a mesma coisa, os contratos são parecidos. Então, isso daqui só pode ser o quê? Compradores, né? Realizando a compra. Então, isso daqui foi uma realização de compra absurdo. Muito provavelmente institucionais por causa do anúncio da UBS, tá? E aí, a gente aqui, obviamente, no meio teve algumas vendas e compras de vendidos, etc. Mas não foi o suficiente para mexer os aluguéis. Então, assim, não é que os vendidos bateram no papel, é que os compradores realizaram o papel de uma forma mais forte, tá bom? E aí, gerou esse rali de baixo. É claro que aqui no meio você pode ter vendido o que realizou a posição e gerou compra. E você pode ter vendido o novo entrando. Por isso que os aluguéis ainda ficaram na mesma, tá bom? Então, nada mais é do que isso, galera. E ontem o IRB fechou aqui no 7,3. Deve bater 6,93. Hoje a gente segue observando até onde vai corrigir esse papel. Uma correção um pouquinho mais agressiva, tá bom? Então, o vídeo de bom dia é esse. Um bom dia novamente para você que assistiu tudo. Para você que não assistiu tudo, mas está aqui, bom dia também. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Me segue nas redes sociais, entra no Telegram. Botão Seja Membro e Invista com Consciência. Tenha amor ao dinheiro. Pai Peter vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.